Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida, verdade Pra ganhar teu amor, vizmandinga E a ginga de um bom capoeira É rasteira na sua emoção Com seu coração de zoeira E a beira do rio e você Com uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor, verdade Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida, verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração E a minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida, verdade Descobri sem querer a vida, verdade Lá, 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 ê Viva o samba!